Galera, eu tô aqui com o pessoal aqui na live, vou comprar um carro, se deixarem né, se deixarem eu vou comprar um carro. Vamos lá galera, sem bagunça, sem bagunça, senão eu vou adorar quicar as pessoas do service, adoro fazer isso. Vamos lá, neste momento, vou comprar um carro novo, se liga, se liga, quem acompanhou as lives sabe qual que é. Eu já tô com 10 milhões e 900, quase 11 milhões, isso é porque eu tunei o Supra, hein. Então vamos lá galera, vamos pra garagem. Ó, essa carroça aqui é boa, hein mano, tá bem aquele carro lá no fundo lá? Tá bem aquele carro lá no fundo lá? É moleque, vamos lá. Cars, vamos aqui para Boreal, o carro parece um Lego, mas cara, a traseira do carro é um, é uma bicuda no futuro, olha isso aqui. A traseira do carro é bonita, a dianteira é muito comum eu acho, quer dizer, comum no sentido de que assim, não tem nada de muito diferente. Mas a traseira desse carro aqui, os caras capricharem, o pessoal não deve ter vida social não, para fazer uma traseira tão bonita assim, é muito bonita. Então vamos lá, como eu prometi, o próximo carro seria Boreal, a B41, mais famosa como B41, é aquele mesmo carro que tá lá no fundo, tá ligado? Tá bonitão, hein. Vamos lá, vamos comprar. Ai, fazia tempo que eu não ouvi esse barulho. Sim, senhoras e senhores, tô com um milhão agora, mas eu tenho a B41. Só para desencargo, vamos ver quanto custa aqui os acessórios, quer dizer, não, acessório não, acessório é o de menos, eu quero saber performance, toda vez eu clico no lugar errado. Motor custa, eita bexiga, fica um milhão e oitocentos de motor. Turbo, três milhões, caraca, é basicamente uma Jesco, só no turbo. Pneuzinho, quanto custa? Um milhão e seiscentos brakes, um milhão e... é, gente, sério, esse aqui é um candidato a ficar para sempre assim, viu? Então vamos lá, já compramos, agora vamos nos divertir um pouquinho, vamos lá, hoje a live vai ser só com a B41. Bom, vamos lá, gente, eu nunca, esse carro, eu nunca dirigi, nem emprestado, nunca dirigi esse carro, vai ser a primeira vez que eu dirijo ele, já vai ser na live. Vamos lá, entrem aí, calma, gente, calma, muita calma, não precisa empurrar todo mundo, só entrar e ficar, entra e fica aí. Alguém marca o onze, eu vi isso aí, eu vi, hein? Vamos lá, primeira vez que eu jogo. Vamos ver, galera, vamos ver se é bom. Por favor, né, dez milhões. Tá pinga, nossa, que arrancada monstra. Quanta bexiga, a aceleração do carro. Olha isso. Tá bexiga. Gente, de aceleração aqui, o carro tá bexiga, nossa. Olha. Pode falar, hein, de aceleração o carro é monstro. Olha isso. Tá bexiga. Quero só ver isso aqui. Andar um town. Não, tá não, numa... Olha isso, mano, a aceleração é perceptível. Meu Deus. Caraca. Nossa, gente, de verdade, hein. O carrinho tem uma aceleração, assim, brutal. Vamos lá. Mano, eu tô feliz. Olha isso, a aceleração. Compensação de curva, filho. Você não pode ter tudo na vida, né? Nossa, é duro. O carro é monstro, hein. É um robô. É praticamente um novo aprendizado, porque tá difícil segurar ele aqui na pista. Nossa, e a aceleração do carro, velho. Maluco. Vocês estão vendo aí, gente? Dá pra perceber isso em casa? Mano, eu já tô tapinha. Nossa, cara. Mano, se eu soubesse, eu teria comprado esse carro primeiro. Vocês lembram quando eu fiquei na dúvida, na hora que eu comprei a Boreal? Nossa, nem lembro mais o nome dos carros, caramba. Pera aí. My Cars. Boreal. Quando eu comprei essa Boreal Aurora, eu fiquei na dúvida entre um e outro. E comprei a Boreal Aurora. Só que esse daqui, velho. Eu não vi top speed, que aqui não tem como, né? Vamos lá pra round rapidinho? Bora lá, gente. Rapidinho pra round? Desculpa aí, pessoal que tá esperando aí. Vamos lá pra round de Rapidex. Aurora Boreal. Vamos ver o top speed dessa bichinha aqui, tá? É, não tem muito top speed, não. Aceleração compensa. Não chega a 500. Não bateu 500 ainda. Ó, 100 nitro. 470... Ah, então bate 500, sim. Eita, subi a rampa, subi a rampa. Vamos esperar as crias chegarem aqui. Nossa, esse carro é bonito demais. Não se preocupa não, mano. Eu vou entrar... Eu tô aqui só pra testar o carro. Eu quero testar a velocidade máxima. Vamos esperar todo mundo chegar aqui. Eu não vou fazer a maratona ainda não. Acho que daqui... Nossa senhora. Morreu ali, hein? Vou juntar pra comprar esse carro. Ou é bom, mano. Só que é difícil fazer curva, hein? É tipo a disco. A disco é bacana. Mas pra fazer curva... É melhor você parar o carro e você virar ele puxando. Esse aqui tem uma aceleração monstra. Monstra. Nossa, eu tô... Devia ter comprado o outro. Esse aqui primeiro, mas tudo bem, né? Tudo é um aprendizado, né? Tem gente parada por aí. Vai, vamos fazer aqui uma volta? Vamos lá, vai. Sem compromisso. Entrem aí. Quem não conseguir entrar, não se preocupe. Já vai lá pra Grand Race. Vou pra Grand Race com ele. Leandro, qual o seu sabor de pizza favorito? Ixi, eu não tenho muita preferência, não. Eu acabo comendo de tudo. Lembra como eu faço pra entrar no server que você tá? É server VIP, mano. É o Júlio. Júlio Ribeiro. Server VIP, mano. Ou o que vocês chamam de server privado. O link dele tá no nosso Discord. Tem que entrar no Discord, fazer a verificação. Tem um tutorial em vídeo lá. O link do Discord tá na descrição, mas se você preferir, faz exclamação Discord. Tapenga, nossa. Olha isso, velho. Isso é doido. Vamos ver esse Jumper aqui. Vamos ver esse Jumper aqui. Mano, 51 segundos. Vamos ver esse Jumper aqui. Vamos ver. Tchau.